Olá meus amores, olha eu aqui de novo pra fazer mais um vídeo pra vocês, né? Hoje eu vou fazer um videozinho aqui diferente, vou mostrar algumas comprinhas que eu fiz, né? Eu tava sem conteúdo novo pra postar pra vocês, tava viajando, cheguei essa semana como muitos viram aí Eu fiz um videozinho rápido, só mostrando o meu dia ali com meus primos, né? Que são meus sobrinhos de coração, que eu mostrei pra vocês Eu não filmei muita coisa porque eu tava lá pra passear, pra aproveitar Não queria tá perdendo tempo filmando, né gente? Porque já tem vários vídeos lá das outras vezes que eu fui a Maceió, minha terra natal Como muita gente não sabe, quem não sabe, né? Eu moro em Pernambuco Eu moro em Recife, já tem algum tempo E eu sou natural do Maceió, é sempre que tem um tempinho, tem uma férias, alguma coisa, eu vou lá Esse período de julho é férias de julho Aí eu fui passar uns dias lá, né? Passei uma semana, mas foi uma semana que eu não parei, viu gente? Foi muita coisa Ia na casa de uma, visitar uma amiga, uma família, porque eu tenho muito conhecido lá, sabe? E foi maravilhoso, gente, maravilhoso É uma pena que eu não pude mostrar tudo, porque nem tudo a gente pode mostrar A gente tem que fazer, tem coisa que a gente tem que fazer em off pra ficar só entre nós Porque senão você perde tempo gravando e fica aquela coisa Você não vai dar atenção aos seus amigos, à sua família, você vai estar ali só gravando Então eu gravei um pouquinho só, né? Do meu preparando ali o almoçozinho na casa da minha tia E é isso aí E hoje eu tô aqui pra mostrar, gente, algumas comprinhas que eu fiz lá Porque eu não gravei esses dias, né? Eu cheguei terça-feira, tô fazendo o vídeo hoje Eu não arrumei as coisas que eu comprei ainda, porque eu queria mostrar pra vocês, né? Então eu tô aqui no outro quarto, eu tô com a cara amassada, porque eu estava dormindo, gente Eu dei um pulinho lá na escola que eu trabalho, né? A gente foi resolver alguma coisa lá E quando eu cheguei, eu dormi, eu apaguei, porque eu já tô cansada da viagem, gente Foi muita andança que a gente deu lá, sabe? A gente andou bastante Eu passei muito, né? Aí quando eu cheguei ontem, eu fui fazer compra, etc, né? Então aqui eu estou aqui no quarto, aqui tá as coisas que eu comprei E as coisinhas aqui que eu comprei, que eu ganhei E eu vou mostrar pra vocês, tá? Vamos comprar, né? Porque sempre dá vontade de comprar alguma coisa Quando você sai assim pra outro lugar Então eu vou começar com as coisas que eu ganhei, tá certo? Então eu vou começar aqui por um presente que eu... Então aqui eu vou começar por um presente que eu ganhei da minha tia Sempre quando eu vou lá, ela me dá um presente, minha tia Virgínia, né? Então eu ganhei essa sandália dela, olha que sandália linda, gente Pra você andar, né? Baixinha, confortável Eu dou uma marca muito boa, ó, da Grenda Pra ele trabalhar assim, porque eu não me dou qualquer tipo de sandália Tenho muita dor nos pés Sandália que machuca E pra fazer calo Então essas sandálias aqui, ó, são maravilhosas Então eu ganhei da minha tia Então aqui são os recebidos, né, gente? E de outra tia, como ela sabe que eu gosto muito de me maquiar tudo Ela vende produtos, ó, da minha tia Clara Ela vende produtos, é, de cosméticos Então aqui, ó, um pozinho pro rosto Que eu gosto demais Um esmalte e um batom da cozinha que eu gosto, ó Depois eu mostro pra vocês Ele é um vermelhinho Tem aqui o nome dele, ó Ele é um vermelhinho escuro Ganhei também da minha outra tia, gente Essa agenda aqui, ó Que eu já levei ela pra uma reunião Que eu tive na escola ontem Já levei Já, é... Já estou usando Porque eu gosto demais de agenda, gente Que é professor, gasta muito, né? Tem que anotar tudo Ó, então eu ganhei essa agenda dela Ó, que bonitinha, gente Que linda Ó, aqui Me fazer as minhas anotações Outro presente que eu ganhei, gente Eu dei uma saídinha com uma amiga minha Da faculdade, né? Que nós estamos juntas Beijão pra você, minha amiga aí Tá lá Que Deus te proteja sempre, minha amiga Te amo Então, ela sabe que eu amo Coisas vermelhas Ela, como muita gente sabe, né? Então, eu tava namorando essas frigideiras Lá no supermer... Lá na loja, ó No shopping Essa loja tem tudo pra casa, ó A Le Biscuit Todo... Acho que em todo o Brasil tem essa loja Eu tava namorando Essa frigideira E eu já ia comprar Eu disse Oi, amiga Que linda Eu vou levar Eu amo vermelho Eu tenho várias frigideiras, gente Mas eu sou apaixonada Por vermelho Então, quando eu vejo Tá no precinho bom Eu compro Eu gosto muito de coisas Assim, até flor Porque não precisa você usar muito óleo Então, ela disse Amiga, eu vou pagar esse seu presente Você sabe que eu te amo muito Então, olha aqui Então, foi um presente da minha amiga aí Tá lá Obrigada, minha linda Eu te amo Olha aqui Eu vou usar, viu, gente Ela fazendo receitinha pra vocês Ela é fundinha, ó Maravilha, ó Crigideira Bonitinha Eu tenho uma quase nesse estilo Ela é um pouco maior Só que essa aqui é mais funda, ó Amei, viu, querida Aqui, gente Eu ganhei também Isso aqui da minha mãe Sempre quando eu vou lá Minha mãe me dá alguma coisa, né Fui lá visitar os meus pais, né Minha mãe sempre me dá alguma coisa Então, ela comprou esse lençol pra mim, gente Lençol de casal, ó Porque ela viu Eu tenho todo tipo de lençol grosso Mas ela viu Sabe que eu sinto muito frio Então, ela achou a minha cara, ó Eu gosto muito de cores assim, bebê Amo vermelho Mas cores, bebê, assim Eu gosto demais, ó Ele é bem delicado Aquela plumazinha, ó Delícia Ela comprou esse lençol De casal pra mim Isso aqui também Ela me deu, ó Essa vasilhinha vermelha Que ela comprou na revista Minha cara, gente, ó Que é muito boa Essa vasilhinha, ó Ela tem aqui Micro-ondas e freezer Que nem toda vasilha Você pode colocar no congelador E esse tipo aqui vai Maravilha, né Pronto, então O que eu ganhei Tá aí, né Das minhas tias Da minha mãe